O que é o campeonato? O que é o campeonato? 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 Entendeu? Acontece o que aconteceu O último jogo do campeonato Em primeiro lugar na competição O que ele fez de diferente dos outros treinadores? Olha só, é um jogador que pra mim Saí do Inter, vim pro Flamengo Um treinador que me ligou na minha casa E que conversou comigo, falou vem pra cá Você vai poder aqui exercer sua liderança Vai poder aqui manifestar tudo aquilo que você é Em trabalho, chamar rapaziada Que eu sei que você vive Pro time, não é um jogador que aparece fora Então o que acontece? Vou tirar essa oportunidade junto com aqueles mais experientes aqui Só precisamos tirar essa equipe, criar motivação dentro da equipe Foi essas palavras que ele me disse E ganhou minha confiança quando ele falou aquilo dali Chegando aqui, percebi que os jogadores realmente estavam com ele E dispostos a sair de uma situação difícil Por isso que ele extravasa mesmo e tem que extravasar Vai imaginar a festa domingo? Não, não quero imaginar não Vamos botar o pezinho no chão e deixar pra domingo Só que repete pra gente qual foi o ponto decisivo Esse ponto crucial, divisor de águas Pra equipe do Flamengo Foi um momento de dificuldade, o Andrade assumiu essa responsabilidade Dar ao Flamengo a tranquilidade dos jogadores que necessitavam E sem dúvida nenhuma a equipe conseguiu sair daquela situação E chegar onde chegou hoje Foi a partir do jogo do Santo André A ansiedade, atacar de qualquer maneira A gente tem que ser inteligente A gente sabe que vai ser um jogo difícil Mas a gente tem que ter tranquilidade Saber tocar bem a bola E o jogo vai sair naturalmente A gente não pode ser afobado Os jogadores do Corinthians falaram que o árbitro avisou Que não expulsaria ninguém do Flamengo Você observou alguma coisa no comportamento do árbitro? Não, demais Porque a gente não teve jogador pra vocês Porque foram falta normais de jogo Eu acredito que em algumas situações Uma falta que era pra ele dar cartão ele não deu E outras que não foram pra cartão ele tava dando Mas o time do Corinthians vai reclamar, vai chiar Mas a gente conseguiu vencer o jogo e foi importante É pro Adriano essa vitória? Com certeza, é um cara que sempre com a gente aí essa brincada de outro E ontem eu falei com ele que a gente ia dar essa vitória pra ele Ia dar vida por ele no jogo E é um cara que sempre batalhou junto com a gente